Seja muito bem-vindo ao Autoclube Jornal. Já é conhecida a proposta do Orçamento do Estado para 2019. O Automóvel Clube de Portugal considera que traz uma mão cheia de ilusões e outra de impostos. O Orçamento do Estado para 2019 é uma mão cheia de ilusões e outra de mais impostos e repete a fórmula de receita rápida por via do setor do automóvel. Desde logo, no aumento incaputado de imposto no IUC, já que as reduções percentuais aplicadas às novas medições de CO2 são inferiores às que entram nas contas do ISV. Fica ainda por saber se este regime transitório é apenas válido para 2019 e se o IUC foi repensado para albergar três fórmulas de cálculo. Perante estas dúvidas, tornam-se fundados os receios de que, a partir de 2020, fique aberta a porta à desigualdade em função da homologação de viaturas. Já no ISV e tal como a ACP alertou, não se verifica a neutralidade fiscal, pois este regime transitório só se aplica no próximo ano com os novos valores de emissões a fazerem subir o preço dos carros em 2020. A opção pela receita rápida verifica-se também na manutenção do adicional ao IUC nos carros a gás óleo, medida que, a par do aumento de imposto sobre o parque automóvel das empresas, penalizam a economia e todos os contribuintes, já que se antevê uma subida generalizada do preço dos bens e serviços. E já que a palavra adicional comanda os desvios da carga fiscal, mantém-se o adicional ao imposto sobre os combustíveis, apesar das promessas do governo. Noutra frente, o imposto de selo dispara no crédito ao consumo, sacrificando a renovação do parque automóvel, um dos mais envelhecidos e poluentes da Europa. A promessa do futuro elétrico vai ter de esperar, já que os incentivos se aplicam apenas às primeiras mil viaturas. A análise dos fiscalistas confirma que este orçamento do Estado olha para o setor automóvel apenas como uma enorme fonte de receita. Aos olhos dos especialistas, é mais um orçamento que incide nos impostos sobre o consumo. Este orçamento, em certa medida, confirma uma tradição que vem dos dois, três orçamentos que o precederam, de insistência nos impostos especiais sobre o consumo e, por consequência, numa insistência na tributação de setores como o setor automóvel, que é especialmente premiável a esses impostos. Um agravamento de impostos que vem de orçamentos anteriores e que se repete. E se 2019 traz um alívio para quem comprar carro novo, a verdade é que a fatura chega em 2020. Enquanto isso, o IUC continua a subir na ordem dos 2%. Isso projeta-se, quer no ISV, quer no IUC, da seguinte forma. É, no fundo, o WLTP que vigora e que conduz a resultados maiores e tendencialmente a imposto acrescido, é atenuado com um desconto transitório. Desconto esse que não neutraliza o efeito. Para os veículos de cilindrada mais elevada, não há neutralização nem há atenuação. De facto, vamos ter um aumento relevante. No ISP mantém-se o adicional e nas empresas a carga fiscal sobre o parque automóvel vai sofrer um aumento substancial. Temos uma medida que é profundamente penalizadora, com enorme impacto na vida das empresas e, por consequência, também no próprio setor automóvel, que é a do agravamento das taxas de tributação autónoma nas despesas com veículos ligeiros de passageiros e comerciais. Resultado, um enorme impacto na vida das empresas que deixam de investir em novos carros e passam a ter mais despesa com a frota já adquirida e um duro golpe para o setor que vai acabar por sofrer uma quebra nas vendas. Qualquer imposto acrescido é sempre mal vindo, digamos assim, para quem tem que o suportar. O que tem sido feito há alguns últimos tempos em termos de impostos não tem sido muito ponderado, tem-se posto muita carga nos consumidores. O carro sofre muito imposto. A edição de 2019 do Vodafone Rally de Portugal vai ser disputada entre 30 de maio e 2 de junho. A decisão do Conselho Mundial da FIA deve-se à entrada do Chile para o calendário do WRC. A etapa portuguesa continua a ser a primeira disputada em terra no Campeonato do Mundo de Rallys que passa agora a contar com 14 rondas. É o ponto final deste Autoclube Jornal. Já sabe, conto consigo para a próxima semana. Até lá.